Hoje eu quero mostrar pra vocês uma calçada que eu fiz com restos de pavimentação que eu fui coletando aí pela cidade que estavam abandonados bom então nesse canto aqui cada vez que chovia o meu cachorro quando ele corria aqui costeando esse muro né para ficar vendo as pessoas na rua os cachorrinhos que passam ele se sujava muito de lama e eu precisava de uma solução para isso aqui e então eu fui coletar essas lajotas e restos de pavimentação que fui achando pela cidade e construir essa calçadinha aqui então fiz essa lateral aqui voltando por aqui fiz todo o entorno dessa dessa folhagem aqui né que é principalmente onde ele ficava correndo e aí ficou esse o resultado eu levei dois meses para mais para fazer isso para concluir né essa essa obra porque não é fácil achar essas essas lajotas né você não acha em quantidade você acha de duas três vezes abandonadas pelas vias né então até eu ir coletando e concluir e aí ficou assim valeu abraço